Gosto muito de te ver, leãozinho Para te surprestar, leãozinho, no meu coração do sol Lá estou encontrando o céu com o ninho Abre lá de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um rio Quando o coração é o sol, perde tua cor Quando é que me dura, perde o leão Gosto de te ver, leãozinho, no meu coração do sol Tudo depende da tua luz, tua ajuda Gosto de te ver, leãozinho, no meu coração do sol Gosto de te ver, leãozinho Para te surprestar, leãozinho, no meu coração do sol Gosto de te ver, leãozinho, no meu coração do sol Gosto de te ver, leãozinho, no meu coração do sol Gosto de te ver Gosto de te ver, leãozinho Gosto de te ver